Esta é a imagem que nós jamais queremos ver. É a imagem do soldado da Rota, André Pérez. Morto com três tiros de fuzil por dois bandidos. Tiros disparados na porta do policial da Rota. Tiros disparados pelas costas. Tiros disparados pela primeira vez, desde 1999, que é quando nós temos o registro. Preparar, carregar, apontar, fogo. Preparar, carregar, apontar, fogo. Em continência ao funeral, apresentar a... Em continência ao funeral. Funeral do primeiro homem da Rota a ser morto pelo PCC desde 1999. Este homem que você está vendo aí é o Tenente Coronel Restivo. Um novo comandante da Rota, que eu espero que entre para dar uma resposta ao crime. Este é um soldado da Rota. Um soldado que agora trabalhava como uma parte administrativa porque tinha sofrido um acidente. Mas sempre foi um homem de luta. De costas você vê a viúva. De costas você vê a viúva. Os companheiros chorando no enterro do soldado Pérez. Morto pelo PCC. Morto pelo PCC, digo eu. Por quê? Eu explico. Corta para mim aqui, por favor. Eu lia hoje o Jornal da Tarde. Um jornal aqui de São Paulo. Um jornal importante e que sempre fez história no jornalismo brasileiro. E lá dizia que a Agência Brasileira de Inteligência, que atende ao gabinete institucional e, portanto, a presidente Dilma, constatou que aqui em São Paulo o PCC tinha decidido responder a todas as mortes ou trocas de tiros com policiais, matando policiais. Mas eu não fiquei nisso. Eu não li o jornal e acreditei. Eu liguei. Eu liguei para várias pessoas da área de segurança que me confirmam o que a Agência Brasileira de Inteligência mandou para o gabinete da Presidência da República. O PCC decidiu atacar a polícia do Estado de São Paulo. E mais, nesse momento, acendeu um alerta no governo federal. Isso aqui, isso aqui, eu vou lhe mostrar primeiro o que é para lhe explicar. Bota aqui com foco. Não, em cima. O novo estatuto do PCC, escrito por alguém que sabe ler e escrever, o novo estatuto do PCC tem um artigo. É o artigo 18, que eu não marquei, mas está aqui. O artigo 18 determina o seguinte. Este é o novo estatuto do PCC. Veja se é possível. E no seu artigo 18, ele diz o seguinte, em síntese. Vamos responder vida com vida e sangue com sangue. Diz todo o comunicado, um informe da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, que serve ao gabinete da Presidência da República, em última análise, que São Paulo está sob alerta. No governo federal, sinal amarelo, sinal amarelo, e aqui o novo estatuto do PCC diz, vamos matar. A informação é que na Penitenciária 2 de Presidente Bernardes, onde está o chefe do PCC, Marcola, de lá teria partido a ordem, diz um informe, dos agentes secretos que atendem o Palácio do Planalto. E nós estamos vendo, dia a dia, os soldados, os policiais, sendo mortos. E ninguém reconhece. Põe no ar para mim, por favor, o enterro, o enterro de mais um soldado da rota, para que a gente comece a mostrar isso aqui. Põe no ar. Com honras militares, o soldado foi enterrado. Salva de tiros. Aplausos. Além da família, mais de 100 homens da rota, a tropa de elite da PM Paulista, participaram da despedida do colega. Muitos se emocionaram. O novo comandante da corporação acompanhou o enterro, perto dos pais de André Pérez de Carvalho. Pessoa competente, humilde, dedicada, capacitada profissionalmente. Então, eu tenho muitos adjetivos para classificar a conduta dele. O policial, que tinha 40 anos, foi morto quando saía de casa na Zona Oeste de São Paulo para trabalhar. Estava sem farda. O soldado chegou a tirar o carro da garagem, mas não teve tempo de fechar o portão. Foi atingido pelas costas por tiros de fuzil. É violenta, cruel e extremamente covarde, né? Acima de tudo, covarde a maneira como foi procedido a execução dele. A Corregedoria da Polícia Militar também vai investigar a morte do soldado Pérez. Mas é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa que já analisa as imagens de um circuito de segurança, de um posto de gasolina que fica bem perto da casa do policial. A imagem mostra o momento em que o carro dos atiradores para ao lado do veículo do soldado. É possível ver a fuga segundos depois. Nada foi levado do policial, nem a arma dele. O crime é tratado como uma execução. André Pérez de Carvalho era separado, tinha um filho de 12 anos e trabalhava na parte administrativa da rota. Profissão que sonhava desde a infância. Ele brincava com os carrinhos dele e sempre questionando com os pais que era polícia. E passava uma viatura e a gente percebia que ele manifestava uma alegria imensa, né? Então já estava no sangue mesmo. Uma morte encomendada. Este é o artigo 18 do PCC. Vou ler para você. Eu vou ler sabe por quê? Porque é um absurdo. Um absurdo. Que ninguém vá para dentro da cadeia para ter uma conversa definitiva sobre isso. Diz o seguinte, o artigo 18 do PCC, no novo estatuto do PCC. Todo integrante do PCC tem o dever de agir com serenidade em cima de opressões, assassinatos e covardias. Vai vendo. Realizada por agentes penitenciários, policiais civis militares e contra a máquina opressora do Estado. A pergunta que eu te faço. Esses caras do PCC que você vê sendo presos aqui, esses caras, teriam condição de escrever isso tão bem escrito? Vai pensando comigo, mas segue falando o artigo. Quando algum ato de covardia, extermínio de vida, extorsões que foram comprovadas estiveram correndo na rua ou nas cadeias por parte dos nossos inimigos, daremos uma resposta à altura do crime. Se alguma vida for tirada com este mecanismo pelos nossos inimigos ou integrantes do comando que estiverem cadastrados na quebrada do ocorrido, quebrada é onde mata, pega, deverão se unir e dar o mesmo tratamento que eles merecem. Eles são a polícia, que são os inimigos e o Estado. E encerro o artigo 18. Vida se paga com vida e sangue se paga com sangue. Eu pergunto a você, esta é a minha pergunta. Ninguém tem o novo estatuto. Percival conseguiu. A pergunta que eu faço é a seguinte. Você acha que algum desses criminosos que a gente vê aqui, que mal sabem falar? A questão é, você acha que algum tem condição de escrever isso tão bem escrito, tão bem determinado? A coisa é maior do que a gente pensa. Quero informar o seguinte, porque aí eu comecei a ligar. Eles estão se colocando nas fronteiras do Paraguai, na fronteira com a Colômbia. Eles estão largando o circo. E com isso as armas estão entrando. Eu diria, não só para a polícia de São Paulo, mas diria para o Estado brasileiro. Tira o Exército do quartel que não está fazendo nada. Tira a Marinha que não está fazendo nada de importante no momento. Que seja superior às nossas necessidades. A necessidade de nós nos defendermos. Defendermos o cidadão de bem. Me dá a imagem do enterro, por favor. De defendermos os cidadãos de bem. Não é possível que a gente não ponha aeronáutica para cuidar das nossas fronteiras com mais intensividade. E não é possível que a gente tenha um documento como esse. Que é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo ver essa imagem. Põe para mim. É um absurdo ver toda semana. Duas, três, quatro vezes policiais sendo mortos. 71 policiais mortos este ano. 71 policiais mortos este ano. Covardemente. Em emboscadas. Em tiros pelas costas. Na traição. Dez bases da polícia militar foram atacadas. Não é possível. Não é possível. No ano passado, um ano inteiro. No ano inteiro. Nesse período até agora. Morreram 31 policiais. Abre o tiro. Abre o áudio. Apontar. Fogo. Quantas vezes a gente vai querer ouvir isso? Repara. Apontar. Fogo. Em continência ao funeral. Em continência ao funeral. Em continência ao funeral. Funeral de um irmão nosso que defendia, que nos defendia e que foi morto com três tiros pelas costas. Não dá mais. Não dá mais ouvir essa falação de político que não vai para lugar nenhum. Tem que se colocar homens, homens, à frente dos comandos, homens que vão para a guerra, porque isto aqui é uma declaração de guerra. Ou eu estou errado, Pescibal? Ou eu estou exagerando? Não, não está exagerando. Essas imagens do ritual aí do funeral são impressionantes, porque o policial militar é a única profissão, Marcelo, que se faz um juramento de sangue. O policial, esse aí que está sendo sepultado, ele jurou defender a sociedade, mesmo com o risco da própria vida. Olha os policiais da rota chorando aí, ô Marcelo. Eles estão chorando. E as cartas estão na mesa. Política de segurança. Quem faz PCC é a rota. O PCC decidiu agora ir para cima da rota, Marcelo. E desde 1999, nenhum, nenhum, nenhum policial da rota, por respeito, tinha sido atingido. Trocaram o comandante da rota, porque aumentou em 45%, em 45% a morte de bandidos.